Bem, amigos, eu tenho aqui, olha, uma deliciosa pasta de amendoim, que é tudo de bom. E temos aqui o nosso delicioso waffles, gente, olha só, quem quiser pode colocar uma geleia de morango, geleia de maçã, ou então geleia de laranja, gente, é tudo de bom. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje amanheceu um dia lindo, um dia de sol, um dia maravilhoso, um dia perfeito, perfeito, para a gente fazer waffles. É, sinceramente, tenho aqui uma receita maravilhosa, que eu sei que vocês vão gostar muito. Então, vamos fazer os nossos waffles maravilhosos, vamos lá. É rápido, gente, é super rápido, olha só, dois ovos, olha aqui. Isso é super rápido, gente, no instante a gente faz essa receita maravilhosa, vamos lá. Olá, bem, amigos, para quem não me conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, né, no meu canal, eu sou Moraes, vivo em Portugal já há muitos anos, né, e como vocês sabem, para quem acompanha o canal, tem chovido muito, muito, nós estamos aqui no inverno, né, e a chuva nada, nada de ir embora, mas finalmente foi embora, ficou três semanas sem chuva, imagina que agora vai voltar a chuva, sinceramente. Bem, amigos, eu já estava a imaginar que essa chuva ia parar, foram três semanas de chuva intensa, e agora ficou umas semaninhas aqui, umas duas semanas sem chover, eu falei assim, bem, agora vou voltar a fazer os passeios, posso ir na praia, caminhar no inverno, que eu gosto muito, mas, pelos vistos, a chuva vai voltar, é verdade, gente. Que situação, né, não? Que situação a chuva vai voltar. Bem, amigos, temos aqui a farinha de aveia e a farinha comum, olha, vamos colocar aqui aos poucos, olha só, e vamos mexer calmamente, lentamente, olha só, vou colocar agora o óleo e o leite também. Vamos agora acrescentar aqui o nosso leite, aos poucos, olha, e vamos mexer calmamente, né, para a gente fazer uma massa aqui, como deve ser, super homogênea, né. Bem, amigos, então é isso, a chuva vai voltar, né, aquela chatice, né, que eu não posso mais subir a serra. Bem, é complicado, mas a gente tem que ter paciência, né, gente, paciência, para depois a gente poder voltar a caminhar, se bem que daqui a mais uns meses, dois meses, a gente já começa a primavera, olha, vamos ver, vamos ver, gente, vamos ver. Vamos acelerar aqui o processo, bater um pouco, né. Vamos colocar mais farinha, olha só, que espetáculo, gente. Maravilha dos deuses, olha só, o nosso wheyflot vai ficar uma maravilha, hein. Gente, essa receita aqui é maravilhosa. A gente pode barrar com geleia de morango, geleia de framboesa, olha, é tudo de bom, gente. Vou colocar agora aqui um pouco de azeite, olha, está ótimo, não vou colocar muito. Vamos mexer lentamente, vamos acrescentar mais um pouco de farinha. Toda a farinha, gente, vou acrescentar toda essa farinha. Gente, essa receita aqui é maravilhosa, olha, todo o leite. Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta, olha só. Maravilha dos deuses. Não vou acrescentar o açúcar, né, porque eu prefiro fazer o wheyfl sem açúcar, porque quando eu quero colocar uma geleia, um doce, né, até mesmo a pasta de amendoim, eu gosto de sentir também o sabor do wheyfl. Como aqui tem a farinha de aveia, dá um sabor, assim, super especial. Por isso que eu não vou colocar nem o sal, nem o açúcar. Vou deixar o próprio wheyfl ficar mesmo com sabor natural mesmo, né, um sabor de massa. Porque o que vai dar sabor ao nosso wheyfl vai ser o que a gente colocar, né, sobre o wheyfl, né, gente? Uma geleia, um doce, um doce de maçã. Gente, eu tenho uma receita de doce de maçã aí, super bom. Leva pouco açúcar, nada de muito açúcar. Olha como está a consistência, gente, olha. Olha que espetáculo, olha que maravilha, gente. E agora vamos colocar o nosso fermento. Bem, já temos aqui o nosso fermento. Olha, olha que espetáculo, gente. Olha que maravilha de massa. Olha que maravilha de massa, gente. Olha só. Fantástico, né? Ó. Bem, amigos, voltamos. Já temos aqui a nossa máquina ligada. Assim que acender a luz verde, vamos preparar. Temos aqui já o óleo, olha só. Temos que untar toda essa parte de dentro com um pouco de óleo, né, para ficar mais fácil. A massa está super consistente, olha aqui. Olha como está essa massa, gente, olha. Olha que maravilha, gente, olha. Está um espetáculo, né? Olha aqui, ó, ó, ó. Bem, vai ficar uma delícia o nosso wheyflos com geleia, geleia de maçã, geleia de laranja. Gente, quem não gosta de geleia de laranja, hein? Então, assim, vamos aguardar um pouco para a nossa máquina aqui acender, dar o verde aqui. Quando ela aquecer, a gente passa o nosso azeite aqui, olha. O nosso azeite não, o nosso óleo. Bem, eu como tenho manido fazer tudo no azeite, né? Toda hora falo azeite, mas a gente tem o óleo aqui. Vamos passar o óleo na nossa máquina e vamos colocar aqui essa massa maravilhosa. Olha só, espetáculo, maravilha, hein? Bem, amigos, a nossa máquina já acendeu o verde, então o que a gente vai fazer? Nós vamos agora passar, né, o nosso azeite na nossa máquina. Olha aqui, que maravilha, olha. Vamos aqui espalhar um pouco desse azeite aqui por toda essa máquina. Dos dois lados, gente, para esse aqui ficar bem untado, né? Para não agarrar. Olha aqui. Agora é assim, vamos fazer aqui uma concha bem grande, né, gente? Olha só que maravilha. E vamos iniciar aqui o nosso processo. Vamos lá. Olha aqui. Vamos cobrir toda essa parte aqui. Olha só, espetáculo. Bem, maravilha, hein? Olha só. Bem, espetáculo, né, gente? Olha aqui. E agora vamos colocar aqui também do outro lado. Bem, amigos, olha só que maravilha. Os nossos waffles maravilhosos. Olha só. Vamos deixar mais um pouquinho, pegar uma cor aqui, porque o cheirinho está maravilhoso. Vamos lá. Bem, amigos, agora é a hora da verdade. Olha só. Bem, maravilha dos deuses. Já temos aqui. Já temos aqui os nossos waffles maravilhosos. Olha só. Super fácil, olha aqui, de tirar. Olha só. Maravilha, hein? Hum, olha que delícia, gente. Olha só que espetáculo, olha. Bem, e agora vamos para a segunda fornada. Vamos embora, gente. Vamos embora que a gente não para, olha. Bem, amigos, olha os nossos waffles ficaram prontos. E agora vamos saborear essa maravilha. Vamos lá. Bem, amigos, eu tenho aqui, olha, uma deliciosa pasta de amendoim. Hum, que é tudo de bom. E temos aqui o nosso delicioso waffles, gente. Olha só. Quem quiser pode colocar uma geleia de morango, geleia de maçã ou então geleia de laranja. Gente, é tudo de bom. Então vamos agora aqui saborear um pouco dessa pasta de amendoim. Olha, eu já estou... Gente, sinceramente, estou aqui com água na boca. Olha só. Vamos bem colocar. Ai, olha só. Eu, eu já estou aqui salivando. Bem, olha só, gente. Olha que maravilha, hein. Olha essa pasta de amendoim aqui, olha. Bem, eu já estou com água na boca, olha só. Sinceramente. Olha só. Hum, bem, quem tiver geleia também. Geleia de framboesa também, olha. Fica uma maravilha dos deuses. Agora é a hora da verdade. Vou cortar aqui uns pedaços para a gente saboreando aqui. Olha só, gente. Hum. Bem, vocês sabem que eu adoro geleia de laranja também, né, gente? Vocês sabem que... Nossa, eu com geleia de laranja também, olha. Sinceramente, fico... Sem palavras. Então é assim, amigos. Olha só que maravilha dos deuses. Vamos provar aqui essa maravilha dos deuses. Olha só, gente. Olha que espetáculo, olha só. Hum, agora é a hora da verdade. Está super fofinho, olha aqui. Hum. Hum. Muito bom, gente. Muito bom. Bem, amigos, está espetacular. Por isso que eu falo para não colocar o sal, nem o açúcar na massa, porque o próprio doce vai dar o sabor aqui para o nosso waffle, não é? Bem, amigos, está maravilhoso. Olha só. Quando eu falo para a gente não colocar o sal na massa, nem o açúcar, é porque o próprio doce já vai dar esse sabor especial. Bem, eu não consigo parar de comer. Maravilha dos deuses, gente, está uma delícia. Então é isso, amigos. Se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos, dos novos vídeos, um abração, fiquem bem e até as próximas receitas. Tchau, tchau. Vou continuar aqui com essa maravilha dos deuses. Tchau, tchau.